Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como se faz essa cola de papel. Nós vamos precisar de papel, na medida que vocês quiserem, que fique essa cola. Cola, cola branca, tesoura. Dá para usar para o passo a passo? Então, pessoal, o que nós iremos fazer? Eu peguei essa folha aqui e o que nós iremos fazer? Vamos medi-la. Medir não, nós iremos medir e deixar essa parte aqui, dobrar ela para colar. Ó, cinzinho, vinca. Vai estar usando a régua para estar dobrando essa parte aqui. Então, dobrar. Assim. E passar a cola nessa borda. E passar a cola nessa borda. Assim. Em seguida, fechar. Fechar assim. Até colar. Depois, pessoal, de colar, o que nós iremos fazer? Aqui, ó. Abrir. 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 Incar ela aqui, nessa parte. Foi colada. E nessa outra parte. Então, essa parte aqui é a parte que vai ficar pra dentro Vou só medir, jogar, eu vou dobrar essa parte com essa, levando ela assim Ó, dobrando, deixando elas retinhas E aí, você vinca ela e essa parte que foi dobrada também, fazer do mesmo jeito Vou dobrar assim, ó, ficou assim E aí, você vinca ela assim, certo? Então, ficou assim Você vai abrir ela, ó, abriu e abriu Só essa parte que tá dobrada, essa parte aqui, ó Você vai dobrar assim Do tamanho que você quiser o fundo, você vai dobrar o fundo Assim Vou sempre devincar pra ficar bem dobrada Viro ela e vinco do outro lado E vinco do outro lado, desculpa Então, vinquei Deixando ela assim O que que eu vou fazer agora? Pegar, vou levar essa Essa margem aqui até essa Ó Vou dobrar Ela Levando ela Até na... Onde eu dobrei Desse outro lado, do mesmo jeito Vou levar Ó Vou dobrar ela Pra vocês verem aqui Aqui, ó Ó, estão vendo? Tá na mesma altura da outra Do outro lado, eu vou fazer do mesmo jeito Vou levar ela Até onde eu dobrei Assim Deixando ela reta Uma com a outra E essa também Assim Mais vinta ela Vinta E agora é só colar Bom, pessoal Pra colar O que que eu vou fazer? Pra colar o fundo Eu irei dobrar Elas assim Ó Vem que ficou assim? Eu vou colocar a cola Em toda essa parte Que vai ser a parte de baixo Aqui Vou passar a cola Essa parte toda aqui Ó Puxar a cola Nela Tanto nessa parte Quanto nessa parte De dentro Que é pra poder Na parte de dentro Só que da outra Então, pessoal Colei o fundo Ela ficou assim Ficou assim Do lado E assim Eu não vou querer ela Com aquelas alcinhas Então, eu vou fazer o seguinte Vou cortar uma parte E vou Deixar a parte de trás O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a régua Vou fazer Vou riscar ela aqui Pra eu poder cortar No tamanho que eu quero Esse lado Essa parte Então, agora eu recorto Aqui eu vou cortar Esta parte Olha só Só a parte da frente Então, você vai cortar Cretinho Com a Com a linha Que eu fiz Ó Vou cortar Do lado Só até aqui Tá vendo aqui, ó Só vou cortar Até aqui Do outro lado Do outro lado Também E cortar só até aqui Só até aqui E aqui Eu vou cortar reto Assim Do outro lado A mesma coisa Pronto Deixando Essa parte De trás Maior que a da frente Certo? Então, agora Eu vou Dobrar a parte Da frente Vincar ela Ela vai ficar assim Olha só Então, ela vai ficar Assim, pessoal Aqui você pode Deixar Pode deixar Ela tanto Quadradinha Assim Como pode Estar fazendo Tipo Umas nuvenzinhas Aqui nas pontas E Um buraco Aqui Eu vou Eu só vou Fazer Aqui nessa Eu vou cortar Deixando Redondinha Só vou Arredondar Ela Assim Do lado E assim Do outro Eu irei cortar Arredondando Assim Do outro Lado Do mesmo Jeito Arredondando Arredondando Assim E fecho Ficou Assim Ó Frente Atrás O fundo Dos lados Tem uma Aqui Que eu já Costumizei Ela E ela Ficou Assim Olha só Essa Daqui Costumizei Ela E ela Ficou Assim Então É isso Pessoal Se vocês Gostaram Não deixe De curtir Compartilhar E se inscrever No meu canal Tchau Até o próximo Vídeo Beijos Pessoal Tchau Tchau